É pessoal, é isso aqui que eu falo, ó, tamanho da carretinha, ao tanto de madeira, olha isso, ó, tanto de eucalipto tem aqui. Agora você imagina se eu não tivesse essa carretinha, se eu tivesse descer lá embaixo, ó, entendeu? Uns 800 metros, levando isso aqui nas costas, quantas viagens não ia dar, ou levando num carrinho de mão, que aqui eu não tenho um cavalo de carrinho, não tenho nada aqui, olha aqui, puxando nisso aqui, ó, e aqui eu vou cortando pelo meio dos passos aqui, ó, vou cortando, pulando por cima de curva, vou levar lá embaixo, galera, vou levar lá embaixo, entendeu? E por isso que a gente tem que dar valor, a gente tem que dar manutenção, a gente tem que, olha isso, quem puder ter isso aqui um dia, galera, já vou levar ela para manutenção também, de novo, né, para ver se eu consigo tirar o vazamento daqui, ó, em nome de Jesus, vai dar certo, está vazando muito óleo do cart aqui.